Olá, criptomaniacos! Galera, é isso mesmo que você viu aí na capa. Vou mostrar pra você que é possível acumular criptomoedas sem investir nenhum centavo nesse vídeo. Vou mostrar todas as técnicas que você pode fazer. Playtwin de graça, que você vai ganhar um dinheiro bom. E DeFi, que você pegou o dinheiro da venda dos NFT do Playtwin que você ganhou e trabalhou na DeFi, tá bom? Não façam atenção pro barulho. Vou colocar aqui em monetização, me dá dois segundos. Muito obrigado pelos quase 500 inscritos, já penso que é 500 na minha mente. E quase 2 mil horas, né? Muito obrigado. Galera, vou começar aqui com um dos jogos que eu acho que vai fazer você ganhar bastante dinheiro pra poder estar sacando ele e fazendo DeFi, né? Do dinheiro que você sacou. Esse jogo aqui é um jogo que eles criaram pra incentivar a adoção das pessoas no metaverse, da Decentraland, chama-se Wondersome. Eu tenho um vídeo do canal, né? E vai ficar aí embaixo aí, no subtítulo, no link, no Telegram, todo meu bloco de notas sobre esse vídeo aí, tá? Então eu vou mostrar rapidinho aqui. Aqui o que eu faço? A gente quebra, né? A gente manda minar. Aí a picareta vai quebrar. Tá? E vai ter uns itens aí dentro, quando explodir o meteoro que cai aí. Esses... Essas roupinhas que tem aí, esse óculos e tudo mais, são raros. Vou já mostrar pra vocês. Tá vendo esses itens aí, ó? Deixa eu tirar aqui. Aqui. A gente vem na sacolinha aqui. Tá? De novo na sacola. Tá meio lento, porque esse filmador de vídeo, ele faz ficar um pouco lento. E meu PC, esse daqui que eu tô jogando, não é o de game. Pode jogar com o PC normal e não é... Preciso baixar nada. Esse jogo aqui é dentro da Decentraland. Tá? Ok. Vou quebrar mais um aqui. Justo pra quebrar. Pra quebrar, pra mostrar pra vocês. Mas o vídeo sobre ele, tem um vídeo de A, Z, que eu vou botar aqui pra você, né? Eu tô meio ruim da garganta, galera. Vou postar ele aí. No bloco de notas pra vocês. O bloco de notas vai estar dentro do nick. De Telegram. Embaixo no subtítulo. E o bloco de nota inteiro, eu vou colocar em primeira mensagem do vídeo. Pra ser mais fácil. Porque se você colocar direto no subtítulo, todos, o referencial, tudo. Que não ser do YouTube, o YouTube corta. Até o vídeo, entendeu? Então, eu não vou fazer isso. Por isso que eu faço esse tipo de coisa. Vou mostrar pra vocês o NFT que eu fiz também, galera. Então, aqui é a maquinine, onde você vai mitar o acessório que você vai poder mitar, no caso, né? Eu acho que eu não posso mitar nada ainda. Bora ver. Eu já mintei aqui um dia. Então, gasta, né? Tem o gasto dessas peças que estão do lado aqui. Na sacola. Sempre que dá pra mitar algo, essa alavanca fica verde. Opa, vai dar pra mitar um quadradinho, um under. Bora mitar um under. Esse under, esse Wzinho, tá muito lento, olha. Tudo que eu cliquei, tá começando de novo a andar. Não tem problema. Vai já sair desse site. Isso é só pra mostrar alguma coisa pra vocês. Já passou cinco minutos. Ok. Quem quer aprender, espera. Ah! 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 Volta, volta, volta. Deixa eu ver o que dá pra mitar aqui. Acho que é só isso. Eu não vou mitar isso que eu tenho. Isso é pra ajeitar a picareta, galera. Quando tá quebrada a picareta, você vem aí e ajeita. Tá em inglês. Dá pra... Dá pra ver o que é que tá pedindo o jogo. Ok. Tem o bloco de nota. Eu tenho aí uma picareta nova. Vou pegar, olha, mais rápido. Essa picareta nova tá valendo. Não, não é só picareta. Caramba. Quem dera se fosse essa picareta. Vamos pegar um quadradinho desse daqui. que dá pra cada três quadradinhos. Três... Ah, tá. Mandar ele fazer aqui. Pronto. Já foi, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Cada três desse. E três desse, faz um desse. Quer ver? Vou fazer uns três daqui. Talvez dê até pra mitar alguma coisa. Pera aí. Bora pra cá. Bora ver, bora ver. Vou ter direito a um desse. A cada dois, eu posso mitar um chapéuzinho desse daí. Esse chapéu tá valendo atualmente de 20 a 100 dólares. Esse chapéuzinho aí. Tem o chapéu, tem a camisa, só posso mitar um. Não tem problema. No outro dia eu mito de novo. Porque tem que ter todos os itens que estão aparecendo na tela pra mitar esse wonder... É tipo um wonder coin aí também. Aí o que acontece? Você vai recolhendo os itens no Meteoro e você vai mitando aqui o que você precisa pra ter. Vou sair daqui, que a gente não vai precisar mais estar aqui. Tá na Ethereum. A Metamask aqui, né, galera? Eu fiz aqui o nosso bloco de notas, né? Deixa eu ir aqui rapidinho no bloco específico da Manda. O marketplace do wonder. Vamos lá. A biblioteca de alto deu uma parada aqui. Demora um pouquinho pra abrir, né? Galera, tem um one play também. O one play aqui é o seguinte. Todos esses jogos que são NFT... Por exemplo, esse ride aqui. O ride você pode baixar no celular e jogar no celular. Cada cinco horas de jogo você ganha um NFT que vale hoje mais ou menos um dólar. Tá entendendo? O ride... Esse daqui é por evolução no jogo. Tá pedindo pra gente entrar com a nossa carteira lá. Bora, Metamask. Tá com preguiça, é? Vamos entrar com a primeira aqui. Próxima. Então, todos esses que estão inscritos aqui, NFT Games, você ganha NFT. Esse daqui, o Match Arena, é muito bacana. Ele é igual o Free Fire. Gosta de jogos de tiro, mas é de robô. Cada cinco horas ele te dá um NFT. Esse daqui também. Esse daqui é mais complexo e a longo prazo. Eu tenho um vídeo sobre ele no canal. No Pilante. É como se você fosse virar um empresário de terras virtuais. Mas ele é um dos primeiros metaversos de terras virtuais. Esse daqui é como se fosse o Crush Call. É uma coisa assim. Aqueles joguinhos que você bota o dedo pro lado, né? Esse é um RPG meio chato. Mas ele paga bastante o Ombu. O Ombu que vai se transformar em EOS. E você vai estar podendo ganhar os NFT. Tudo isso daqui foi NFT. Vou entrar aqui na minha carteira de NFT, galera. Vocês veem ele aqui, por exemplo. Esse daqui eu não tenho. Vou entrar na carteira aqui pra vocês veem. Bom, o Ombu eu tenho vídeo aí, mas não adianta nem vocês verem. Ele só pega lá a minha referência, entra. Não se baixa que é fácil aqui. Joga os jogos do NFT. Os jogos do NFT e os NFT vão ser um pouquinho mais caros se eu vou ganhar o dinheirinho. Dá pra acumular pra meter no DeFi. Vou já mostrar pra vocês o DeFi que eu tô trabalhando. Vou sair daqui do OnePay. Mostrar a carteira, o inventório da minha carteira pra vocês. Olha. Esses daqui são os que eles estão dando nos jogos. Ele vale mais ou menos um dólar hoje. Algum desses eu comprei. Ganhando dinheiro no jogo também. Que o Ombu que se transforma em EOS. E você pode fazer esse investimento em NFTs. Então, moral da história. Agora, eu investi um dinheirinho aqui. Acho que eu investi 30 dólares. E 40 dólares, sei lá. Eu tô com mais ou menos isso aqui, né? Que eu acho que é isso. Não, comprado foi tudo isso, né? É. Então, eu já ganhei praticamente aí 50 dólares aí. Brincando, só brincando. Tá? E pelo momento que esses NFT não são caros. Quando eles forem caros, vai ser muito mais. Eu acho que um dia eu vou poder sacar daqui mais de 1.000 dólares. E 1.000 dólares numa DeFi, você começa bem. Então, não adianta ter pressa quando a gente vai fazer um investimento que a gente não gasta em nada. Você vai, joga, brinca, ganha dinheiro, investe. Tá entendendo? E aqui, no caso, é o meu jeito de ganhar dinheiro na OnePlay. Mostrei pra vocês. Vai estar o site embaixo. Vou fechar essa carteira aqui. Aqui, galera. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu fiz umas compras. Depois eu vou mostrar pra vocês. Não é pra vocês comprarem. Olha. 3. Tá barato. Isso daqui eu compraria se fosse pra me investir. Bora botar uma música. Uma market cap. Arredamos aqui. Né? Olha isso daqui como tá. 200, mana. 200, mana. Bora ver quanto é que dá. Produtos converter. Mano, desse entranante. Eu só vou mintar agora. Olha. 585 dólares. Eu só vou mintar esses produtos legendários aqui. Olha. Eu comprei esse boné e essa camisa aqui de 6, 7, mana. Né? Vamos dizer que isso foi 8, mana. Se eu gostei. 23 dólares. Hoje. Ano que vem vocês veem. Eu vou fazer um vídeo. De quanto é que tá valendo esse boné e essa camisa ano que vem. Pra vocês entenderem o que é o mercado dos NFT. Olha. Isso daqui tava barato. Se desse. Já era pra me comprar aqui. Olha. Isso daqui. Ele vai ser 200 pau mais ou menos no futuro. Que é um legendário. Os itens legendários. Eles são acima. Quer dizer. 200 mana. E são acima de 150 mana. Todo item legendário aqui dessa coleção é acima. Olha aqui. Tá vendo como varia o preço? O pessoal ainda não sabe estipular o preço. E foi de drops. Quer dizer. O que é que é drop? É como você ganha alguma coisa por fazer alguma coisa no joguinho. Teve drops que deram essas daqui. Tá dando pra gente mintar lá no jogo esse daqui no caso. Olha. Esse daqui tá barato. 3. Um dia esse daqui não vai ser 3 mana não. Vai ser 100. Aqui pro futuro vai ser 100 mana. Vai ser raro. Vai ser as primeiras camisas que deram na... Vai ser 300 pau. Você comprar 3 hoje. Não é pra vocês comparem. Eu, por exemplo. Vou fazer isso. 8. Viu? Volta daqui a 2 anos. Vai ver o preço disso daí. Ok. Eu não quero que vocês contem. Eu quero que vocês joguem e fiquem acumulando. Mintando os itens mais caros. Olha. Esse daqui tá 50. Normalmente vai pedir 200 daqui. Vem com 6 meses de volta. Vai ver quanto é que tá. 50. 50 mana. 146. Bora colocar 200. Que é o preço mínimo no legendário. Olha aí. Viu? Já mudou, né? Então, eu não vou investir. Vou só mintar. Vou só minerar. Eu tenho 10 contas no PC. Tenho 3 contas aqui. Eu acho que daqui pro final do ano, eu tenho mais de 15 mil. Entre 15 a 30 mil dólares aqui. Só no Wonder Game. Então, é mais ou menos por aí que eu quero que vocês tenham a visão. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas coleções. Ok. Mais um. Minhas warbles. Esse daqui foi o que eu colecionei pra brincar e tal. Comprei barato e tal. Esse daqui eu acho que vai ser um pouco caro. Comprei por 2 manas. 2 manas. Eu vi que tá vendendo rápido. Eu comprei 5 dólares. Não é pra comprarem. Esse eu comprei por 6 manas. 6, 7. Mais ou menos por aí. Por quê? Porque eu sei que vai ser mais de 300 dólares. Entendeu? Cada um desses gorrozinhos aqui da Wonder Game. Da Wonder Zone. Esse daqui eu mintei. Quando eu fiz a minha primeira mintagem, eu fiz o meu primeiro vídeo deles. E aí eu comprei um negocinho pra brincar. Pra mintei, né? Pra fazer o meu personagem ficar bonito. Então, o que é que vocês tem que fazer no Wonder Game? No Wonder Zone. Mintar só coisas legendárias. Porque coisas legendárias, daqui pro final do ano, tá mais de mil dólares. Pra você mintar uma coisa legendária, um item legendário, você não passa dois meses. Eu acho que não. Mintei o primeiro, que é um item normal. Então, dois meses pra mil dólares, tá bom. Né? Vamos dizer que você tem 6 mil dólares. No final do ano. Em cada conta. É 6 mil dólares em cada conta. Eu tenho 13 contas. Quanto é que faz? E esse dinheiro eu vou sacar pra botar onde? Na DeFi. Ou comprar criptomoedas que eu sei que pode explodir. Tem uma lista de criptomoedas aí. Playtwee. Mas eu praticamente não vou investir muito nelas. Eu vou estar mostrando em outros vídeos quais são as moedas que eu vou investir pra vocês, tá? Bora, cadê a música, galera? Tá, vamos lá. Então, Decentraland, esse é o jogo, mas você tem que se ligar nos eventos da Decentraland, que às vezes você ganha outras camisas, só roupa, outros itens, hardware que a gente chama, fazendo poucas coisas. Acho que foi o caso desse daqui que eu ganhei. Deixa eu ver se tem aqui, né? Qual é o óculos? Eu tenho um óculos que eu ganhei. Lorde Mora. Esse óculos aqui. Em cada uma das minhas contas, eu tenho um óculos desse que eu fiz no Christmas. Christmas Reviso. Esse óculos, quando eu peguei, eu pensei que, olha lá, que ele ia valer, daqui com o futuro, mais de 100 dólares. Eu fiz 10 óculos desse aí. Eu fiquei sem paciência de fazer o resto. Eles já estão valendo 4 manas. Quanto é 4 manas? Esse evento foi um dia desse, 11, né? Eu fiz 10, tem 110 dólares. Se eu quisesse vender hoje, eu tinha 110 dólares para sacar ou para investir numa DeFi. Tá bom? Então, isso daqui eu ganhei porque eu tenho uma MetaKey. Vale o dinheiro já. Quando você tem certo tipo de coleções, ela dá outras coisas para vocês. Ela me deu isso e isso, a MetaKey. Vai me dar mais coisas aí. Ok, vamos fechar aqui o Decentraland. Eu já falei do OnePlay e do Decentraland qual é o jogo que eu jogo. É o Wonderson, ok? Agora eu vou botar para anotação lá. Agora eu vou botar para anotação. Tem o Neon District. Neon District. Tem um... Ele não está pagando tanto. Mas o Neon District eu estou jogando a longo prazo, galera. Vou abrir aqui para vocês. Vamos ver se não demora muito. Está um pouquinho demorado. Vou ter que pausar, eu acho, o vídeo. Ok. Eu tenho 10 contas aqui, eu acho. Vou entrar numa conta aqui só para vocês verem o que eu faço. Tem playlist aí no bloco de notas. Eu venho, né? Eu pego aqui, deve realizar junto. Não está caro os NFTs isso daqui. Mas eles já estão fazendo o Metaverse. Pronto, já foi. Isso daqui já fiz o que eu tinha que fazer no dia. Já posso sair dessa conta. Aí se eu quiser comprar o NFT, eu venho aqui em dashboard. Venho aqui no guia. Comprar uma box. Olha, eu peguei um ultra raro. Dois ultra raro aqui. Top. By Morty. A partir de 500 você pode comprar uma box. 500 não. Vou comprar mais um para vocês verem. Aqui eu não ganhei muita coisa. Está vendo? Então é isso. Eu venho aqui. Vou lá na pizza e entregue. A pizza e sai. E vou para outra conta. Vamos na segunda conta aqui. Só para vocês verem. Vou tentar ser rápido. Login. Venho aqui. Entra. Não. Pizza. Eu tenho outros vídeos mostrando como é que faz. Eu tenho outros vídeos do Wonder Game lá. Também mostrando como é que é tudo. Tudo. Pronto. Já foi. Aqui. Já ganhei do dia. Posso sair da conta. E vou para outra conta. Entendeu? Depois eu mostro o resto. Não. Não precisa mostrar. Eu vou fazer o resto sozinho aqui. Não precisa mostrar. Agora eu vou aqui no Axis. Jogar o Prospector. Prospector. Eu posso entrar em duas contas do Prospector. Cadê a música? Estou despoio. Bora nesse aqui. O que é que eu faço no Prospector? Eu entro nos dois. Pela rede da Wax. Dá para entrar. Dá para ter quatro contas. Dá para ter os dois. Na rede da Wax. E os dois na rede da EOS. Ok? A gente entra aqui. Se você não tiver conta na rede da Wax. É muito simples. Você entra no jogo. Ele vai pedir para conectar a carteira. Se você não tiver a carteira. Ele vai redirecionar você. Para fazer uma carteira. Fazendo a carteira. Você aperta. Ou no Google. Ou no Facebook. Para linkar. A carteira já é. Ou seja. Tem uma carteira da Wax. Entendeu? Não é difícil. O que é que eu faço aqui? Eu venho aqui. Mando ele trabalhar. E saio. Dá para trabalhar 60 minutos. Agora você vai trabalhar. Vamos dar logo outro trabalhar também. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Foi. Foi trabalhar. Todos os dois foram. Um outro não foi. Esse daqui não dá. Porque tem o botão aqui. Não vai dar para fazer. Já que esse daqui não conseguiu trabalhar. Vou ver se dá para ele trabalhar em outro trabalho. Fazendo outro tipo de minério. Detalhe. Nenhum desse jogo você investe em um centavo. E o que vai pagar mais é o Wonder Zone. No meu pensamento. Pelo meu escape. Também não foi. Vou botar em outro lugar. Só para dar um exemplo. Peraí. Deixa eu entrar aqui. Ainda não tem no material. Mas tem uma maneira. E com o material que tu tem. Você faz o material de escavação. Ou então de derrubada de madeira. E não quer trabalhar. Tem muita gente trabalhando aí. O que eu faço quando tem muita gente trabalhando? Que eu vou para o lado. Manda ele ir para o lado. E na minha próxima vinda. Pode ser que eu possa trabalhar. A mesma coisa eu faço no outro prospecto. Que é de gelo. O prospecto de gelo tem menos gente. Como é que dá para jogar? Não tem que ter ninguém. Escrita aqui em cima. Aqui. Está vendo? Aqui em cima não tem que ter nada escrito. Por exemplo. Olha. Aqui eu não posso trabalhar. Tem um dono. A não ser que eu trabalhe para o dono. E faça um contato com ele. Aqui eu posso trabalhar de graça. Eu mesmo. E pegar o item que eu minerei. Vamos ver se ele entrou lá. No bloco de notas. Vai ter vários vídeos de outras pessoas que eu sigo. Que mostram para vocês. Como é que você joga e faz dinheiro. Dá para fazer 100 contos no dia aqui. 100 reais. Mas bom. Ainda não estou muito safo nesse jogo. Mas eu gosto dele porque eu me lembro do tempo que eu era garimpeiro. Top. Aqui não vai dar para o cara. Será que não dá? Espera aí. Não vai dar. O cara. Não foi. Então aqui não dá para o cara que tem um negocinho aqui que vai atrapalhar. Que é da filmagem. Mas mostrei para vocês mais ou menos. Botei duas pessoas. Vou sair e depois eu volto aqui. Ok. Cadê a música? Está rolando. Agora eu vou botar bloco de notas. O que eu esqueço. Play to ir. Acho que eu botei todos os jogos que eu acho interessante jogar para fazer um dinheiro no futuro. O que vai dar mais dinheiro é o Wonder Game. Lá na Decentraland. Está o vídeo aí também. Está no bloco de notas. Só que eu vou mostrar mais uma coisa para vocês. No final eu mostro. No final. Agora eu vou mostrar a minha DeFi. Vou trocar aqui. Essa DeFi eu aprendi com o Sandro Cabaz. E aqui na Binance Smart Chain. Toda vez que você for procurar um site, venha com o Smart Cap ou na Comunicu. Então em POSE. POSE. Minha poste no POSE. Vamos aqui. Procura. Abre aqui o site dela. Eu normalmente já estou conectado. Porque eu nem desconecto. Eu botei mil dólares em NFT. Eu fiz um vídeo. Está por aí. No Aplê de DeFi. Né? Então. Uma piscina de NFT. Aí o que acontece. Aqui na piscina. Se eu entrar aqui. Eu vejo quanto é que eu estou tendo de lucro. Porque eu botei o dinheiro no stake. O que é stake? Botar bloqueado o dinheiro. Botei mil dólares. Já faz mais de três meses que eu estou aqui. Mais ou menos. Já pagou meus mil dólares de ROI. E agora tudo que eu estou tirando aqui é lucro. Se eu não me engano faz dois dias que eu não venho aqui. Dois dias. Olha. Eu ganhei pouco. Dois dias. Está só com 90... 987%. Está dando uma queda então na pós. Bora ver como é que está aqui. Olha. Caiu a pós. Vou colocar em alto. Olha. Caiu a pós um pouco. Só que dá para ver que ainda tem muita massa aqui na pós. Massa de gente. Que está investindo. Bora ver. Aqui caiu 1%. O market cap aumentou 11%. Volume diário caiu 5%. Ok. Mas o market cap aumentou, né? Quer dizer que tem mais gente dentro. E o fútil diluído caiu 1%. Ok. Ela está numa... Todo o mercado da cripto está nessa onda aí. O mercado da cripto, se a gente for aqui, olha. Por causa do FMI, que fez umas leis doidas lá nos Estados Unidos. Por causa que está... Olha aí como é que está. Está sangrado o mercado. Então é normal que ela não vai entregar muito lucro esses dias. Normalmente em dois dias. Está nem abrindo aqui. Em dois dias. Está vendo? Está tudo vermelho no mercado. Só as stablecoins que estão reto na direita. Porque elas são stablecoins, né? As músicas. Então até o BTC, olha. Está 42%. O BTC já chegou a 69%, quase 70 mil. 42% e está na metade do preço. Podemos considerar que o mercado já praticamente... Como o pessoal fala do inverno cripto, ele pode estar mergulhando no inverno cripto. Deixa eu ver aqui o BTC rapidinho. Ok. Então, essa minha defazinha aqui. Está dando até um burro. Eu normalmente em três em três dias eu saco aqui 30 dólares. Dois dias? 11 dólares? É porque caiu a moeda, entendeu? Eu não vou nem sacar. Eu confio nessa moeda. Eu sei que ela é boa. A pose é boa. O gráfico da pose... Olha. Ele pode fazer uma reviravolta e voltar. Já tirei meu ROI aqui. Eu entrei na pose por aqui, assim. E daqui para cá, ela pagou tudo que... Até aqui, assim. Ela pagou tudo o que eu investi. Tudo que eu tiro da pose é lucro agora. Então, se eu deixar o token lá e ele parar de derreter e voltar, eu saco na hora que ele está subindo, eu saco com maior porcentagem de ganho. Então, de onde é que a gente vai tirar o dinheiro daqui? Hein? De lá do Decentraland. De lá daqueles bonequinhos que a gente vai minar. Tim, tim, tim. Entendeu? E mil conto aqui, normalmente, quando não está em crise o mercado, eu ganho entre 300 a 450 dólares por mês. Mil conto investido. Então, se eu estou ganhando em dois dias somente 10 dólares, eu vou ganhar no máximo. Esse mês, se está caindo assim, eu não vou ganhar mais de 200 dólares, não. Vou ganhar bem menos que isso. Entenderam por quê? Porque o mercado está indo para baixo. Estão querendo entender aí? Bom, posição, eu não vou nem sacar. Se eu quiser sacar, era bem aqui. Mas tem vídeo no meu canal. Vocês podem ver vídeo de outras pessoas. como investir na piscina de NFT, na pool de NFT da pose. Dá uma olhada nisso que vocês vão achar. Vou fechar a pose. Isso é a DeFi que eu trabalho, né? Agora, eu vou dar uma olhada no gráfico do BTC, que agora... A gente tem que ver. Opa, deu uma lateralizada. E aqui... Aquela lateralizada que não está tão feia. Olha essa lateralizada aqui. Deixa eu subir aqui. Ela é bonita, essa lateralizada. Aquela não fez isso. Não bateu e não fez o V. Ela fez isso assim. Quando é assim, é mais constância. Quer dizer que não foi... É um investimento mais constante. Não é um investimento que a pessoa pegou, fez um pump e um dump. Esse investimento lateralizado, subindo, ele é mais constante. Quer dizer que estão investindo o dinheiro mais certinho naquela posição, né? No tempo certo. Não é... Toma, tira. Esse pessoal que faz toma e tira são os grandes players. E quando é de lado assim, é um investimento que não é direcionado aos grandes traders. Entenderam? Aprende essa aí, galera. Bom, está meio bugado o meu gráfico do Tradewheel. Eu pago essa porcaria e buga. Como é que pode? Vamos lá, vamos ver se está bugado. Não está tão bom. Então, a gente vai vir aqui. Tem configuração aqui. Eu vou mostrar a minha carteira para vocês. Na minha... Olha. Ainda está na hora de compra aqui, galera. A hora de venda é aqui, está vendo? Tem essa configuração aqui na minha NFT. Que é... Deixa eu fechar aqui. Abri ela lá. Está bom. Está na hora de compra. O BTC, ele... Ele pode reverter ainda. Quando está assim na hora de compra, não quer dizer que ele não vai cair mais. Mas quer dizer que ele pode reverter. Vamos tirar o BTC. Esse daqui eu já usei, né? Vamos olhar. Na minha chave. Eu fiz uma NFT na Haribo. Deixa eu até trocar aqui logo para a rede da Ethereum. Isso não vai dar bug. Aqui, uma NFT da Haribo. Dentro desse NFT aqui, vou aproveitar e mostrar também uma chave que eu tenho na Haribo. Talvez seja um dos presentes maiores que eu dei para vocês aí. Fora o Wonder Game. Fora essas maneiras de ganhar dinheiro para poder investir em DeFi, né? Se você não entendeu o que é uma DeFi, procure como investir em DeFi, quais são os maiores DeFi no YouTube. Você vai começar a aprender. Esse NFT, eu fiz ele tipo assim, uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Veja no subtílio todas as ferramentas que eu uso para caçar esse marginal que quer tomar o poder do Estado. Criador fui eu. E quando você coloca aqui em Ler Mais em Inglês, Read More, você vai ver que tem todos os sites que eu utilizo para me analisar o mercado. Por exemplo, o gráfico Arcoíris aqui. O gráfico Arcoíris é um gráfico conhecido aí do BTC. O gráfico Pisa, o Toler. O Plano B é um dos caras mais seguidos aqui sobre análise gráfica. Essa foi a previsão de 2021 dele. Já passou, né? O Willi Wu. A adoção, o gráfico de adoção do BTC. Dom Moreade. Então, todas as ferramentas para você achar o preço do BTC na compra e na venda, está aí. Inclusive, tem um vídeo meu fazendo o react do Criptomaniacos, onde ensina a fazer aquele gráfico no Tradewheel. Está vendo aqui? Bora abrir aqui. Né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Onde ensina no Tradewheel. Tem 52 minutos de vídeo, mas fazer o quê? Vai estar tudo no bloco de notas aí, galera. Então, eu transformei tudo num NFT, porque isso daí, no futuro, pode beneficiar muitas pessoas. Tem só 12 visualizações, até uma vergonha. Ele ensinando como configurar o gráfico do Tradewheel para você saber a hora da compra e da venda do BTC. Está dentro daquele NFT que eu fiz gratuitamente. Mas que está em build. O que é o build? É o cara poder dar o preço dele para comprar e eu aceito se eu quiser. Ainda não tem nenhum build aqui, galera. Quando eu for famoso, vai ter um card build aí. Então, eu vou mostrar aqui a minha chave. Quer dizer, se você... Tem um site também. Dentro disso daqui tem um pré. Deixa eu mostrar para vocês. Tem esse site que eu fiz. Que é tudo bem detalhado e mais os meus referenciais embaixo. Todos os meus referenciais da Bitfinex, por exemplo. Da Kucoin, da Maya. Da Cryptocoin. Todos os meus referenciais para você comprar uma carteira da SafePau Barata. Aqui, está vendo? Estão aqui no site. Que está dentro da NFT também. E que vai estar aí no subtítulo. Se você quiser se interessar de achar, está lá. Deixa eu colocar a música de novo. Está ficando grande o vídeo já, eu acho. Deixa eu cortar essa aqui que eu não vou usar mais. E... Vou mostrar para vocês um investimento que eu fiz aqui. My Profile. E quantas vezes as pessoas tentaram comprar e eu não vendi. Porque eu só vou vender isso daí quando valer mais de 10 Ethereum. Eu comprei por uma fração de 20... 0,33 centavos de Ethereum. Essa carteira. Essa... MetaKey. Inclusive, eu tenho que ver o Twitter da MetaKey para saber o que está acontecendo. Porque parece que vão dar alguns... Abriu esse negócio aqui? Esse gráfico do arco-íris é top. Está vendo? Ainda está aqui no verde, galera. Está em compra. O BTC está em compra, cara. Tá? Então, tudo que dá para você caçar esse marginal está lá no NFT que eu fiz lá. É tipo um meme, né? Mas é uma NFT ferramenta para você estudar o Bitcoin. Ok? Vamos botar aqui. O Audi. MetaMask. A posição que a gente precisa mais usar. A gente pode fechar. Ah, o Kip deixa aí. Vamos aqui na MetaKey. MetaKey. Aqui, MetaKey. Eu estou abonado, né? Escrito, no caso. A minha MetaKey é a quarta. Praticamente a mais barata, galera. E tudo isso daqui foi gente querendo comprar ela. E eu comprei por 30 e... Vamos dizer que foi 35 centavos de etéreo. E aí o pessoal está botando muito menos. Eu não vendo nem a barata. Eu sei que eu me dei 10 etéreo qualquer dia desse aí. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Tá vendo? Teve gente que deu mais do que meus 35 centavos. Não, 35. Sei lá. 36, tá vendo? Não, 35. 36, tá aqui. 37. Não vendo, pá. Não. Deixa aí. Por que eu não vendo? Porque eu tendo ela na minha carteira, eu tenho direito a estar nesse clube aqui. Que é o quê? Você vai estar podendo... Né? Olha. Esse daqui também não esteja dando. Tem até que ler. Eles dão NFTs que podem ser super caros. Olha aqui. Coloca aí. Em português. Qual é o meu projeto na MetaKey? Ela sempre lança MetaKey depois. Muito mais barato. Normalmente o certo da MetaKey é esse 0,22. Só que tem a guerra do gasto. 0,22 Ethereum. Mas essa daqui eu comprei. Porque exil me dá. Eu não vi a data. Era só para me clamar na minha carteira da MetaMask. Na Ethereum. Não fiz. Acabei comprando. Mas já estou no lucro. É o MetaKey. É o MetaVesso. Sendo criado por parceiros da MetaKey. Tá entendendo? Então eu tenho que dar uma lida. Depois desse vídeo eu vou dar uma lida em tudo sobre a MetaKey. Eles têm uma formação aqui. Eles têm um quadradinho. Eles têm uma formação KDec. Tem um quadrado. Tá ok. Vamos lá. Você faz o login. Vai pedir a MetaMask. MetaKey e login. É isso mesmo. Tem que ver se não hackearam a entrada aqui. Tem sempre que ver as entradas do site que vocês estão. Tá bom? Ok. Isso daqui tudo é formação na MetaKey. Galera. Os partenariados. Os parceiros dele. Parceiro da Sandbox. Decentraland. O vídeo que eu falei está mais direcionado para o jogo da Decentraland. O Underzone. Mas eu vou começar a estudar formas de ganhar dinheiro sem investir na Sandbox. Tá bom? Eu achei um pouco chato. Porque tu tem que criar. Mas nada é chato quando a gente quer vencer na vida e quando a gente quer ganhar dinheiro. Galera. Eu vou criar aqui na Sandbox. Você moveu fazendo isso. Eu vou estudar. Vai ser chato. Mas eu vou estudar. Escola Chip. Como fazer. Tá vendo? No AX. No AX Infinity. E outra transformaçãozinha. E aqui galera. Deixa eu ver se eu acho mais para baixo. Esse daqui vai ser o nosso metaverso de discussão. A gente vai poder entrar aqui. Eles estão preparando. Uma nave. A gente vai ficar lá dentro batendo papo. Tomando café. E discutindo sobre futuros projetos de NFT que podem ser milionários. É por isso que eu estou na MetaKey. Tá? Por isso que eu não vendi essa bela exoca aqui. Infelizmente eu não cheguei no início. E não sou um Key Master. O Key Master é aquele cara que tem três primeiras Key. Essa quarta não importa. As três primeiras Key. Quem tem. As três primeiras chaves. É uma coleção de quatro pelo momento. Tem direito a vários outros Drops. Que eu com essa não vou ter. Drop é o quê? Eles vão dar NFTs. Drop é dar itens. Drops. Dá ou vender mais barato. Não pode ser muito caro. Tá bom? Deixa eu colocar a música de novo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo que for rapidamente demorado. Por que rapidamente? Porque para mim está sendo até rápido. Porque para acumular tudo isso de informação só no vídeo. 37 minutos é rápido. Eu estou dando oportunidade para vocês aqui de em um ano ter dinheiro para investir em uma carteira que você vai criar com as criptomoedas que você acha que vai subir. E no DeFi. Sem investir nem um centavo jogando os games que eu sei que vai te pagar. Priorize o Wondersome. Esse lá. Os Haribo que são as roupinhas vão ser caros. Tá bom? Mais um vídeo top. Vai estar tudo embaixo no primeiro comentário. E no meu subtítulo vai ter o link do meu Telegram. Você já se inscreve no meu Telegram. Porque tudo eu coloco no meu Telegram. Já vê minhas redes sociais. Facebook, Instagram e tudo mais. Já assiste. Dá uma olhada. Se abona. Tá? E aí você vai estar acompanhando como é que eu faço dinheiro às vezes do zero. E você vai aprender. Tá bom? Foi mais um vídeo top aqui do canal Banco. Obrigado. Entro na minha família. Família Banco Rodicrito. Se você se inscrever, ativar o sininho e capturar a tela dos meus Play Twins. Eu estou cheio de NFT. Eu só estou um pouco decepcionado com essa história de Play Twins que não está pagando direito a galera. Está fazendo o Pompendam. Está fazendo o Pirâmide. Está varando, pessoal. Não estou achando bom. Mas vai ter alguns que vão se salvar. E vai ter Play Twins isso no meu canal. Escola Chip. Você vai estar podendo ter a oportunidade de ganhar dinheiro comigo. Tá bom? Só fazer tudo isso. Se inscrever. Ativar o sininho. Capturar a tela. Falar para um amigo fazer a mesma coisa. E colecionar essas telas capturadas. Tá bom? Aquele abraço, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.